Beleza pessoal, aqui sou o amigo Billy Trilheiro, canal Off Rúia Estamos entrando na trilha, sabadão, já fizemos lanche, vamos descer essa bagaça aqui Fizemos um triozinho novo aí, vamos estrear, lugarzinho bacana E aí Oi, serviço Vou tentar por aqui, ver o que vai dar, se vai dar bom ou não. Tem que ir de uma vez. Só que aqui é uma pedra, ó. Parece fácil, mas não é, a pedra ali judia. Ai, ai. 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 Não tem que esperar. 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 Rapaz. Tem que segurar no braço. Não tem que esperar. No vídeo não aparece, mas é zica, hein. Rapaz. Não tem que esperar. 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 Não tem que esperar.